Fala, meu amigo! Fala, minha amiga que acompanha o Planeta Caminhão. Pois é, nós estamos aqui com esse Iveco S-Way, 480 cavalos, 6x2. E foi aí a nossa casa, pelos últimos 4 mil quilômetros. Nós rodamos com ele desengatados da forma como você está vendo, da forma como você está vendo porque nós andamos, na maior parte do tempo, com o eixo abaixado, vamos falar um pouco sobre isso. Mas, primeiramente, vamos contar nossas impressões, porque eu confesso que uma curiosidade muito grande minha é quanto que um cavalo desse faz de média desengatado, porque a gente sempre está acostumado a fazer testes de consumo com ele engatado. Obviamente, é um caminhão, o caminhão é feito para isso, para transportar carga, para arrastar um semirreboque pesado. Mas eu confesso que eu não tinha a menor base de quantos quilômetros por litro ele faria nessas condições. Então, você que tem curiosidade, você vai saber um pouco mais agora. Muito bem pessoal, primeira coisa, chave, aqui você tem a chave, abre e fecha, check de luzes. Apesar de você não usar, porque você tem aqui um receptáculo, um recipiente onde você insere a chave dentro, aperta o freio, aperta o start e segura, porque você tem que apertar e segurar um pouquinho. Muito bem, acendemos aí o FPT Cursor 13, Euro 6, 480 cavalos, essa usina que a gente conhece. Regulagem do retrovisor, aquecimento do retrovisor, útil para áreas frias. Você tem as regulagens, você tem o vidro e você tem a trava. Muito bem. Comandos no volante, esse é um volante novo, você tem os comandos do volante, que quando você vai aqui, você tem uma série de opções, como configuração do display, aí você tem uma série de coisas que você pode, né, idioma, unidade, luminosidade. Você pode aqui, descendo para outras coisas, você tem freio, pressão do óleo, som, arla. Você pode ver que a gente está no limite do limite que a gente rodou. Já vamos parar para abastecer, dados da viagem, alarme e tempo, diagnóstico. O que é legal também, né, configuração do veículo. Ó, esse aqui que está piscando é porque o ar, ela já está me puxando a orelha. Mais uma vez, luz da caçamba ali atrás, a luz na parte traseira da caçamba, farol de neblina no dianteiro. Aí você vai perguntar, pô, mas tem farol de neblina dianteiro? Eu olho todos os extras e eu não vejo, porque o farol de neblina, e eu também aprendi, o farol de neblina é integrado ao conjunto óptico. Então ele acende um pouco mais para baixo, para os lados, né, como tem que ser um farol de neblina, integrado ao farol. Então sim, os Sway tem, não é porque não tem ali embaixo destacado que não tem. O traseiro, e aqui nós temos aí função noturna, controle de distração, rock crawling, que é aquela coisa de quando você atola, quando você distraciona, é aquele negócio lá que ele dá aquele jogo para você conseguir desatolar. Ah, importantíssimo esse negócio, né? E o botão, né, o botão do basculamento, aqui você tem também os bloqueios, os controles aqui do piloto automático, enfim, muitos dos controles estão na mão aqui na frente, e aqui atrás são os do rádio, porque que é legal. Aqui você troca a estação, né, você tem como passar a faixa quando você está na sua playlist, e aqui do lado de cá você tem o volume. Passando para cá, para o painel principal, esse aqui é a unidade de ar-condicionado, ou seja, ela é analógica, opcionalmente você tem a digital, você tem o modo eco, que nós vamos falar isso em um outro vídeo, e aqui você tem a regulagem de suspensão traseira. Aqui você sobe o terceiro eixo, Aqui você tem a buzina, é aquela história, ainda que seja por cabo, porque você conecta o cabo para você poder espelhar, é um grande diferencial, porque você pode espelhar o seu Waze, tá bom, ah, pô, o Waze não é para caminhão, é, velho, é, inclusive você, em estradas, né, você tem uma série de recursos que o Waze te ajuda, né, aonde são os desvios, né, aonde tem eventualmente, né, um radar que você tem que reforçar a sua atenção, né, para não passar acima, então, ele espelha como dos carros, então, além de todos os controles, né, de áudio, de setup, ó, de definições de áudio, de qual é a mídia, de aplicativos, Apple CarPlay, porque a gente está com iPhone, bússola, você tem aqui também veículo. Lembrando que esse caminhão aqui, ele tem um negócio também chamado assistência remota, tem um nome bonito da Iveco, mas se eventualmente você vira ter algum problema, a Iveco fábrica, ela tem como intervir no veículo, fazer os diagnósticos e até reparar eventuais falhas, então, isso mostra que ele está muito conectado, né, o volante, do mesmo jeitinho do Iveco, né, você aperta aqui no meio e ele sobe, profundidade, e esse veículo aqui, esse Waze que a gente viajou, ele é um Waze, vamos dizer assim, ele é uma configuração básica, né, o que que ele tem de opcionais, esse cara aqui, porque você vê que é banco de tecido, né, o volante, então, esta versão aqui tem como opcionais, banco do passageiro ar, que esse aqui tem, e rodas de alumínio, que esse aqui tem, então, é uma configuração de entrada completa, e aí você tem um pacote superior a esse, que é um pacote que traz, né, toda a segurança, traz o leitor de faixa, ele te avisa, programação de velocidade, e o controle de piloto automático, né, o ACC, que é um piloto automático adaptativo, ou seja, você programa a velocidade, ele programa com o veículo da frente, da frente diminui, você diminui também, da frente acelera, você acelera também, tá, legal, isso eu já conheço, mas ele tem aquela diferença que ele vai até parar, ou seja, num cenário como um pedágio, por exemplo, ele vai parar, e o veículo da frente anda, aí ele começa a sair andando também, aí ele para, ou seja, ele tem esse nível de conectividade, né, com o veículo da frente até a parada, e a movimentação, né, então, isso é uma coisa também bem interessante desse veículo. Nesse pacote completo tem essas funcionalidades de segurança, você tem também alguns mimos a mais, tais como banco em couro, né, o banco em couro da Iveco, volante revestido em couro também, tem nessa configuração que você pode montar, além de todos os acessórios do Nex Pro, como saia lateral, que esse aqui não tem, mas você tem uma saia lateral, você tem uma série de acessórios, que aí você pode entrar no site da Iveco para ver. Não nos orgulhamos disso, mas o caminhão está um pouquinho bagunçado, porque a gente faz produção, né, de conteúdos e equipamentos e tudo, mas a gente usou essa cama, e ele continua com essa questão da cama viscoelástica, se não me engano é o nome, que é aquela coisa da NASA, né, que você põe a mão, sai, e ele fica com memória, aquela espuma, existe uma discussão também, né, porque existe, ah, pô, cama gaúcha é mais confortável, é, mas cama gaúcha é para quem anda sozinho, porque você não pode pôr uma pessoa, por mais que tecnicamente tenha um cinto, é muito perigoso você usar uma cama gaúcha para você levar uma pessoa do lado, porque não tem homologação, né, esses bancos de montadora todos, eles têm uma porrada de homologações em acidentes, porque eles têm que ser estruturais, tanto é que o cinto é preso no próprio banco, é uma unidade, é uma célula, na verdade, né, de sobrevivência, então, para um veículo de duas pessoas, claro que a opção é essa, ou o beliche, se você se preocupa, efetivamente, com a segurança dos passageiros, essa é a única forma de você fazer, então, cama gaúcha serve para quê? Para quem viaja sozinho e nada mais, dito isso, a cama é muito confortável, muitos controles ali atrás, você controla volume, você controla luz, né, você controla uma série de coisas aqui atrás, também, do lado, internamente ele tem muitas, né, vamos dizer assim, muitas lembranças do raio, o que é muito bom, né, inclusive essa coisa do painel aqui, né, que ele é direcionado para o motorista, mas eu, particularmente, fiquei um pouco incomodado com essa história de aqui no centro, a geladeira é ótima, porque a geladeira, você não precisa, o que é legal da geladeira? você abre, você fecha aqui do lado, e você não precisa puxar a geladeira, porque tem algumas configurações, né, de outros caminhões, que você precisa puxar a geladeira para fora, e aí você precisa abrir, ou seja, aqui você tem mais segurança, abriu, pegou, fechou, mas eu senti falta aqui desse gavetão no meio, aí eu pensei, pô, mas olha o tamanho que ficou isso aqui, né, você pode falar, né, olha o tamanho desses armários, eles ficaram realmente enormes, né, então você tem três armários aí, grandes para maleiro, mas mesmo assim, eu fiquei meio assim, e aí, estou viajando com a patroa, você deve saber que, né, nossas digníssimas, elas gostam de levar coisas, e ela trouxe uma mala, uma mala de rodinha, eu falei, pô, mala de rodinha em caminhão, mala de rodinha em caminhão, sempre foi um problema, porque onde vai? Vai em cima da cama, né, onde que a gente vai por esse trampolho? Você costuma, você continua levantando a mala, você tem os maleiros laterais, tudo certo, mas o fato de ser aberto, olha que beleza, essa mala enorme, ela, ela viajou folgada aqui, ou seja, essa parte central, ela se torna um ambiente muito tranquilo, de você pôr bagagens grandes, sem te atrapalhar, sem ter que pôr na cama, eu achei muito legal, de verdade, porque nos resolveu N problemas, vários problemas, essa coisa de você colocar aqui, né, objetos grandes, e agora nós vamos ao que interessa, quanto é que um cavalo mecânico desengatado faz de média, juro que eu não fazia a menor ideia, né, juro que eu não fazia, eu até liguei pro Julião, né, Julião Sabará, que é Eco Driver, para pedir algumas pré-contas aí, de quanto que esse caminhão faria de consumo, obviamente que como é co-driver da montadora, ele falou que depende da aplicação, depende disso, depende daquilo, né, obviamente está certo, mas eu estava com a expectativa de que ele fosse no máximo fazer os quatro, até porque eu já viajei antes, até antigamente, né, tive o privilégio de viajar no Highway 560, por 7 mil quilômetros, com a senhora e minha mãe, beijo mãe, te amo, foi muito especial aquela viagem, graças a Iveco, isso foi lá no começo do Planeta Caminhão, lá em 2016, eu acho, que a gente fez uma grande viagem de cavalo mecânico, 560, torcudo, 6x4, toda aquela catarina, era um vermelho, se você procurar no canal lá, em 1900 e Guarana com Rolha vai ter, vamos lá, aos números, para a gente parar de enrolar, né, ele chegou a fazer no Rodoanel de São Paulo, ele fez no trecho de Rodoanel, zerado em movimento, ou seja, sem considerar a inércia, zerado em movimento, a 80 por hora, nós rodamos ali, 35 quilômetros, a 80 por hora, ele fez 6 quilômetros por litro, tem caminhonete que não faz, você sabe disso, tem caminhonete que não faz, aí eu falei, cara, 6 por litro, num cavalo, com, claro, com o eixo abaixado, né, porque, estava, estava desengatado, então, sempre fica melhor com o eixo abaixado, e aí nós fizemos depois, não, Regis, não, vamos continuar nesse modo eixo, claro que é outra tocada, é tocada de economia, é tocada de máxima de economia, aquela história, né, que a gente fala muito aqui no planeta, ele fez na Regis, a 80 por hora, controlando 5,5 por litro, 5,5 por litro, e aí, não tivemos dó, durante um trajeto, inclusive, esse trajeto foi, andar com convidados, na Fórmula Truck, né, a gente foi pra Fórmula Truck lá em Uruguai, abertura do campeonato, estourou, estourou de gente, muita gente, muita coisa, meu telefone tá até tocando aqui, aí a gente ainda levou pessoas no autódromo, pra andar, claro que no ambiente de passeio, tudo, mas é, para, carrega, anda, para, carrega, anda, e veio, paramos em trânsito e tudo, então assim, aí você pergunta, mas qual que é a pior média que a gente fez até aqui, nesse S-Way, no cavalinho mecânico, 480 cavalos, 6 por 2, a pior média que ele fez na viagem inteira, foi 4,3 por litro, então, 4,3 por litro foi sem TED-Dó, isso é um pouco da nossa viagem aí, para o Uruguai, né, com o S-Way aqui, esse vecão, e nós vamos gravar, na verdade, mais alguns conteúdos curiosos aqui, sobre esse caminhão, mas eu queria saber de você, irmão, irmã, você imaginou que fizesse isso de média mesmo? Conta para a gente, você teve alguma experiência com cavalo mecânico, que você conseguiu chegar nesse nível de média, um pouco melhor? Não é nosso padrão fazer média de caminhão não carregado, mas no cavalinho, muitas vezes o cavalinho desloca, né, então, conta para a gente, obrigado, hein, se você não deu a curtida, velho, curtida, se você não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve aí, valeu, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima.